Muito obrigado, Sr. Presidente. Não será por isto que teremos problemas aqui na subcomissão. Isso faz que podemos afiançar. Eu queria fazer só dois ou três comentários e assim não fazendo mais nenhuma pergunta, o Sr. Presidente até me pode responder à questão do Banco de Fomento. O primeiro comentário é precisamente relativamente à escola digital, porque aparentemente até há boa execução na compra dos computadores, mas depois na prática no terreno não está nada. E isto é verdadeiramente o que é preocupante, preocupante não no atraso em termos de PRR. É porque, de facto, se gastou o dinheiro, mas os resultados não estão a existir. E devo dizer isto, isto obviamente todos nós sabemos, eu sou do PSD, o deputado José Rui Cruz é do PS, o deputado Filipe Melo é do Chega, mas creio que estamos todos de acordo que nos preocupa sobretudo Portugal, os objetivos de Portugal, e verdadeiramente acho que estamos convencidos dizem que o PRR é uma oportunidade que será de azul. E, portanto, esta crítica, esta preocupação, este planeamento, é a nossa necessidade de identificar os problemas com planeamento. Porque já em condições normais, executar-se em planeamento é difícil, mas neste momento, com os atrasos que vamos tendo, sem planeamento as coisas ainda ficam muito mais difíceis de executar. E relativamente às obras, e eu falo na habitação, eu acho que nós temos que ter uma noção da realidade do que podemos executar. Ou seja, nós não podemos andar a dizer que vamos fazer 5% de habitação pública, por exemplo, porque o país não tem capacidade para fazer 5% de habitação pública nos próximos 10 anos. Não tem porquê. Para fazer casas é preciso empreiteiros, materiais de construção e gente que as construa. Repara, o volume de obras públicas em Portugal, o número redondo, ronda 4 mil milhões de euros por ano. E, grosso modo, esse é aqui o que as nossas empresas de construção, mais o privado, que é uma parcela muito significativa, são capazes de fazer. Olha, nos 3 anos e meio que faltam do PRR, se o PRR fosse construção civil, nós não tínhamos capacidade de construir isto. E isto é um segundo comentário que eu acho muito importante. é que o planeamento também tem que ser balizado pela capacidade construtiva do país, no que refere à construção, no caso da habitação, no caso dos mísseis links, no caso das barragens, nos outros naturalmente que não. E isso é um aspecto muito importante que nós temos que ter no planeamento e que eu acho que verdadeiramente não estamos a ter em consideração, não estamos a cautelar e que pode ser crítico em termos de futuro. E eram só esses dois comentários. Obrigado, Sr. Presidente.